Olá gente, boa tarde. Eu vou fazer uma receita que se chama buruaca. Essa buruaca vai estar levando a massa do trigo, um copo, amido de milho, um copo também, três colherzinhas de açúcar e uma pitada de sal. Vamos lá iniciar. Coloca primeiro a farinha do trigo, depois coloca o amido de milho, o açúcar e o sal. Mexe bem, faz do jeito que você quiser. Se quiser colocar ovo, leite, também a gente coloca. Fica mais gostoso ainda. Comumiza muito, né? Agora eu vou colocar água para mexer. Mexe bem até desluir toda a massa e ficar bem ligada. Muito fácil, gente, de fazer. Como foi um copo de massa do trigo e de massa de milho, de amido de milho, não é isso? Eu usei meio copo desses pequenininhos, ó. Meio copo de água, viu? Agora eu vou levar ao fogo, viu? Estou ligando o fogo, vou colocar a frigideira, viu? Colocar o óleo, um pouco de óleo. Ajeita aqui. Esperar o óleo esquentar. Pronto, gente. Eu terminei. Rendeu duas buruacas. E está muito gostosa. Vou aqui cortar uma para vocês verem. Ó, muito bem assadinha. E sempre gostosa. Espero que vocês gostem e curtem. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.